Ora, boas a todos maltinhas! Estamos então a arrancar para mais um jogo. Desta vez é um jogo internacional Sporting-Mitchland. Vamos então a Alvalade, vamos arrancar agora e siga, siga, malta, venham comigo. Hoje quero então um jogo incrível. Espera aí, deixa-me ter o seguinte, que isto segreça primeiro. Previsão para hoje, eu prevejo uma vitória do Sporting em casa e vamos ver. É isso mesmo, maltinha, venham daí que já estamos a arrancar. Maltinha, está bastante escuro, aqui não há muita luz, mas já estamos a chegar aqui. Há as escadinhas, siga, siga, temos jogo hoje, vai dar Sporting, vai dar Braga, vai dar tudo. Eu acho que hoje ganho os portugueses todos, siga. Vai maltinha, já estamos aqui à entrada das portas, siga, siga. Malta, para quem se lembra, encontramos o M-Plaster no aeroporto, olha o gajo aí. Está aí outra vez, meu. Olha aí, está aí outra vez o gajo, pá. Está em todas. E deve estar em posse do cartão de sócio do Sporting, do Benfica, do Porto, todo lado. Siga, siga. Temos aqui também, ó, o Sprix, que nos deu aqui o bilhete. Por isso, obrigado aí pelo convite também. Siga, siga, vamos entrar a malta, bora. Bem, já estamos cá dentro, malta, siga, siga. Vamos lá ver como é que está o estádio, como é que está isto. Ainda está vazio, pá. Faltam 15 minutos. Vão entrar agora as equipas, maldinha. Siga, siga. Aqui estão as equipas a entrar. A equipa do Midland está animados, hein? Vamos dar uns minutinhos. Já passa a animação, já. Está um minuto de silêncio cumprido aqui, em respeito às vítimas e à situação da Turquia na Síria. Vai começar então aqui já o jogo. Bora, bora. Parabéns. 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 Mais forma ainda! Kick-off, bora, bora! Tudo de 0 a 0 ainda, malta, 30 minutos, está calminho. Bora, pode ser agora, pode ser agora, anda! Não passou no meio, ai, 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 fogo, malta, tem sido tudo ao lado, meu, tudo ao lado. Maldinha vai recomeçar então aqui o jogo de segunda parte 0 a 0, tudo muito parado ainda. Este lance em cima do Edwards parece um roubo. Ui, ai, 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 perigozinhozinho! Temos golo! Finalmente, pá! Fora de jogo, afinal, fora de jogo, falso alarme, falso alarme, falso alarme, malta. Olha, golo anulado pelo menos, mas se for avar o lance do Edwards pode ser que ainda tem penalti ainda, vamos ver, vamos ver, afinal existem cartolinas neste jogo, primeiro amarelo e é falta, vamos ver quem vai bater, é perigoso a entrada da área, bora, parece que é o Edwards que vai bater, malta. Parece que é o Edwards, o... foi para a bancada, GG, está fraco, malta, muito difícil. Vamos, vamos, maldinha, vai entrar Bel Airy e Trincão. Aí, Trincão! E o Bel Airy! Bora, maldinha, vamos ver o Bel Airy, é o homem da moda, é o homem da moda! Estamos com 64 minutos, vamos lá ver, bola batida, isto pega alguma velocidade, o Sporting tem que marcar, senão isto está difícil, estes gais só querem empates. Malta, mais um erro defensivo e dá o golo ao Mitchman, pronto, é o quê? Que vergonha, meu! Quase que o Adan chegou à bola, meu! Que vergonha, meu! Que vergonha mesmo! Os Sportingistas não estão felizes, vai entrar o Schermitti, vai entrar o Schermitti, olha! Malta, entrou o Inácio, o Schermitti, sai o Paulinho finalmente, mas que vergonha, meu! Futebol muito mal praticado aqui! É assim, malta, sai o Paulinho alvo ao lado, é assim que sai o Paulinho! Schermitti entra e aplaudiu! Bora! Siga! 1x0 aqui para o Manchester City e vamos lá ver se o Sporting marca um golinho aqui! 1x0 aqui para o Manchester City e vamos lá ver se o Sporting marca um golinho aqui! Quase que era a outra, malta! Quase, 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 quase! Complicado, complicado! Foda-se que Morumbas foi, caralho! Tem gol, pa! Falta, que Morumbas foi, o gol, pa! É no final! Estava difícil, pa! Estava difícil! Ou é o Leão ou não é ninguém, pa! Homem do jogo, sem dúvida, meu! Exímio na defesa em todo o lado! Vamos! Olha essa merda! O pessoal aí todo insultar o Varandas, meu! Está aí em cima, ô gajo! Está aí em cima! Está ali, hã? Está ali! Está ali em cima! Está ali em cima! Fim de jogo, malta! Fim de jogo! Fim de jogo! Ei! O pessoal não está feliz! Apesar do empate! De uma bola a uma, não é? Goal aqui mesmo no último minuto do Sporting! É isto! Pronto, maldinha! O pessoal não está feliz, ó! O pessoal não está feliz! O pessoal não está feliz, meu! Mas olha, empatezinho bem no último minuto e ainda conseguimos ver esse golo! E é isso malta, vamos embora, mais um jogo, conseguimos ver então aqui o Sporting, vamos ver o Benfica-Brux também, vamos tentar ver também o Porto-Inter e siga-siga malta, olha, até mais um vlog, tchau, tchau!